Música Duas novidades nesta quinta-feira no Joinville Esporte Clube. Primeiro é o reforço, volante dia, cheio de estilo, visual diferente, mas depois falamos dele. Antes, falar da outra novidade, o novo campo do centro de treinamento está pronto. Antes do treino, os últimos detalhes, arruma aqui, mexe ali e já está bom para os treinamentos. Claro, em alguns pontos, uma paradinha na grama, mas está tudo uma beleza. Melhor do que o antigo, que vai ficar para o pessoal da base, coitadinhas, porque está uma inhaca, ô louco. O elenco ficou feliz da vida, chegaram, fizeram o tradicional bobinho e depois trabalhos com o Heverson e o treinador Leandro Machado. Agora sim, voltando ao Dias, 31 anos, jogou em uma penca de clubes, mas foi campeão também, como no Vasco em 97, 98 e 2000, portuguesa e seleção brasileira sub-17. Dias, como qualquer outro que chega, veio para ajudar. Essa é a ideia. A minha realidade hoje é o Joinville, né? Como você falou aí, tenho um currículo aí, já passei alguns clubes, vim procurar ajudar a equipe, o treinador, meus companheiros e o objetivo é conquistar vitórias e o objetivo maior são os títulos, né? Então, vamos trabalhar, eu vou trabalhar, como eu creio que cada um da equipe vai trabalhar em busca disso. Nesse ano aí, que seja um ano de sucesso para todos nós aqui do grupo e que a gente possa conseguir aí as vitórias, como eu acabei de dizer, trabalhar para isso, que tudo é com trabalho. Tá, mas fala aí, e esse estilo, Dias? Ah, é um estilo pessoal meu, eu já usei o Moicano, agora eu tirei atrás, mas nada assim para chamar atenção, é o estilo que eu gosto e eu creio que seja, se for para se identificar com a torcida positivamente, para mim vai ser um prazer. Mas não atrapalha, né? Não, não atrapalha não, com certeza. Ajuda. Mas não atrapalha não, com certeza.